E olha, por falar nisso, em animais sofrendo também com as altas temperaturas, os donos de granjas ainda estão calculando os prejuízos causados por um apagão esta semana. Você acompanhou em primeira mão o caso ontem aqui no SP Record. Cerca de 10 mil frangos morreram depois que o sistema de refrigeração foi desligado. Os 10.200 frangos morreram de calor. Eles foram retirados da granja em Bocaina e levados para um aterro sanitário. O motivo apontado pelo proprietário para o problema foi a falta de energia elétrica. Os 20 ventiladores e o sistema de nebulização não funcionaram durante toda a tarde. E a temperatura subiu demais. Foi bem difícil, eles todos desesperados, você não podendo fazer nada, vendo morrer, vendo agonizar, foi difícil. O frango não suporta tanto calor, né? Não. O certo é a temperatura para eles é 27 graus, com a idade que eles estão. E passou de 35, 40 graus. Tem feito tanto calor na região central do estado, que mesmo com o sistema de refrigeração ligado, o termômetro aponta mais de 30 graus no aviário. Durante as quatro horas de interrupção no abastecimento, a família do proprietário da granja teria entrado em contato cinco vezes com a concessionária responsável pelo fornecimento de energia. Em uma das oportunidades, o atendente teria dito que uma equipe já estava na região, tentando solucionar o problema. No entanto, desesperado com a situação que estava observando, o proprietário procurou um amigo dele, que conhece os funcionários da concessionária aqui na cidade. Os homens vieram até a granja e, para surpresa de todos, já no final da tarde, disseram que não tinham sequer sido avisados sobre o problema. Quando os funcionários chegaram à propriedade rural, o fornecimento de energia já havia sido restabelecido. Para a engenheira florestal, filha do dono do aviário, houve descaso por parte da companhia. Comunicado foi, não uma nem duas, foram quatro, cinco vezes ligado lá. E eles não tomaram providência nenhuma. Sequer uma ligação eles não levaram em conta. 9.500 frangos resistiram ao calor e sobreviveram. O prejuízo ainda não foi calculado, mas a princípio é estimado em 50 mil reais. O proprietário da granja pretende buscar o ressarcimento na justiça. Na semana passada, a falta de energia já havia provocado a morte de frangos em outros dois aviários de Bocaina. Em nota, a CPFL informou que a queda de uma árvore em um equipamento que fica em cima de um poste provocou a interrupção no fornecimento de energia de 70 clientes na zona rural do município de Bocaina no dia 29. Assim que foram informados da ocorrência, segundo a CPFL, as equipes de campo trabalharam para identificar o local do incidente e reestabelecer o fornecimento de energia no menor tempo possível. Neste momento, o fornecimento de energia está normalizado, segundo a própria empresa.